E a oi, adeus festa do gibão, não posso mais corregado As lágrimas descem do oio, não posso mais correr boio Meu tempo bom já se foi, choro lembrando o passado Meu tempo bom já se foi, choro lembrando o passado Adeus festa do gibão, não posso mais corregado Sou o vaqueiro delmiro, festa de gado admiro Até o ar que eu respiro, eu sinto o cheiro do gado E até o ar que eu respiro, eu sinto o cheiro do gado Adeus festa do gibão, não posso mais corregado O meu parceiro fiel, era neguinho de minel Ganhei medalha e troféu, eu tenho tudo guardado Ganhei medalha e troféu, eu tenho tudo guardado Adeus festa do gibão, não posso mais corregado A última carreira que eu dei, correndo eu me acidentei Costela e perna eu quebrei, por isso eu vivo afastado Costela e perna eu quebrei, por isso eu vivo afastado Adeus festa do gibão, não posso mais corregado Eu me criei na salina, correndo boi nas campinas E assim cumpri minha sina, no meu torrão adorado E assim cumpri minha sina, no meu torrão adorado Adeus festa do gibão, não posso mais corregado Correndo por um toro valente, que passava em minha frente Sem medo de acidente, por isso era acidentado Sem medo de acidente, por isso era acidentado Adeus festa do gibão, não posso mais corregado Pra pegar boi no deserto, eu vi a morte de perto De uma coisa eu tava certo, que Deus tava do meu lado De uma coisa eu tava certo, que Deus tava do meu lado Adeus festa do gibão, não posso mais corregado No corpo as cicatrizes, das operações que eu fiz Mas fui vaqueiro feliz, mas fui vaqueiro feliz Oh meu Deus, muito obrigado Mas fui vaqueiro feliz, oh meu Deus, muito obrigado Adeus festa do gibão, não posso mais corregado Das pegas de boi no mato, a minha história eu relato Gibão, perneira e sapato, eu vou deixar pendurado Gibão, perneira e sapato, eu vou deixar pendurado Adeus festa do gibão, não posso mais corregado Me despeço dos vaqueiros, dos colegas toadeiros E meu cavalo boieiro, e vou viver ausentado E meu cavalo boieiro, e vou viver ausentado Os Bons de Gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos E meu cavalo boieiro, e vou deixar pendurado